Compre e milha seus jogos na G2A, o link tá aí no topo da descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma corredinha irrada de GTA, jovens O bagulho aqui hoje vai ser crazy, então se prepara, afofa esse bumbum gostoso nessa cadeira macia E vem comigo pra mais uma partidinha, velho, eu vou ficar meio em silêncio, porque é treta a corrida, então eu vou me concentrar aqui Porque a meta é pelo menos um top 3 ali, né velho? Vamos tentar, vamos tentar não ser burro, né? Porque quanto mais eu tento ganhar, mais burrice eu faço, essa é a real Mas a gente vai se concentrar, então a gente tá se concentrando já aqui, ó A gente tá caprichando em cada curva, senhores, em cada uma dessas curvas, senhores A gente tá caprichando, mas o bagulho aqui por enquanto não é a parte difícil, né? O bagulho, vocês vão ver daqui a pouco, né, velho? Vocês vão ver o que que é a treta, meu O que que é a treta do bagulho, meu Perdi o controle Eita! Eita! Tem um cara... Tem um cara grudado no meu carro O meu carro tá lento! O meu carro tá mega lento por causa do cara, velho Nossa, GTA! Nossa, GTA! Você não fez isso comigo, joguinho Meu Deus, o meu jogo ficou lento O meu GTA, o meu carro ficou puxando pra direita, velho Porque tinha um presunto preso Ah! Eu tô bem triste Puta que pariu Tava indo bemzão, leque Tava ali sambando nas elemigas Ah! Eu tô chateado, vocês tão chateado também? Eu tô mega chateado Tô chateadíssimo Ó aqui, ó Aqui é a treta Aqui é a treta, meu filho Vamos que vamos, meu filho Que agora é o momento de não fazer cagueiros Ó, a gente vai jogar aqui nessa rampa, certo? Aí ele vai me flipar Uou! Não me flipou Tô me flipando manualmente Pega, pega, pega Patofi, pega, Patofi Pega, Patofi, pega, Patofi Pega, Patofi! Isso aí, jovens Vamos que vamos Aqui é outro momento tenso Aqui é o momento que é coisa Que separa garotos de homens Ai, caralho Que separa NCs de vitórias Eu tô no NC, né, jovens? É real Sai todo mundo Vai, vamos lá, time Ai, meu Deus Ai, meu Deus Entrou, encaçou Encaçou, encaçou Bem, encaçou Bem, encaçou Bem, encaçou Eita, caralho! Flipando vendido, jovens Sexto lugar E que merda E... Não bati a meta do, do, do Do top 3, jovens Mas calma Que são duas soltas, meu garoto A gente vai lutar aqui Por cada centímetro dessa corrida, velho Não vamos desistir, jovens Cada quilômetro rodado É um quilômetro Mais perto do checkpoint A gente volta To the two To the two Essa volta aqui Partiu Virou Ok Encaixei Tamo indo muito bem Vamos não errar Mano, seu firstar A meta seria firstar naquela rampa agora, né? Fazer de primeira Sem precisar respawnar Aí talvez dê bom Talvez dê bom, jovens Ó, ó, ó O riquezão Dando sujo Eu sei o seu segredo O que será o meu segredo? Não é segredo Eu falei no último vídeo Que eu ia fazer isso Seu otário Última corrida eu falei, velho Pois é Vocês perceberam que eu já sei a corrida? Hoje eu testei a corrida Foda-se Foda-se Eu testei a corrida Eu queria ver o que ia acontecer Pau na bunda, velho É na real Tem geral aí de youtuber, né? É, Driz Os caras testam corrida, né? Ah, não Na primeira vez Eles testam já Então eu falei Quer saber? Eu testei Olha o galo cego Testei mesmo Queria ver Qual que é a fita De conhecer o mapa, tá ligado? É na real Ah, eu não gostei não Ia ser legal Apanhar daquela rampa ali Manualmente com vocês Entendeu? Porque ela tem um segredinho Ela tem um segredinho Assim Se eu testar os maps Eu acho que eu não vou mais tomar NC Tá ligado? É, eu testei Foda-se Testei Testei Eu falei que ia testar Falei que eu ia fazer Uma corrida onde eu ia testar Aí vamos ver Se vocês vão ficar bravinhos Se vocês não vão, né? É a vida Ó, vamos ver agora, hein? Vamos ver se eu consigo Fistar nessa porreta Cai muito bem Cai muito bem Estamos em segundo Terceiro Não pode errar Porque ó, mesmo testando Eu sou burro, né, velho? Aí ó Eu testei Eu sou burro, velho O killer também testou comigo O killer ganhou Ele testou comigo Eu vou abrir o teste Sempre pra vocês, entendeu? Vocês vêm e testam comigo Aí eu repito a corrida, certo? Eu não sei Eu não sei o que vai ser Eu não sei se eu gostei Da ideia de testar a corrida ou não Talvez eu não tenha gostado É possível Eu não sei Essa foi a testada Essa eu joguei antes Foda-se Just fuck it Eu terminei em quarto Não fiz a minha meta ainda Então assim Não valeu a pena testar, entendeu? Porque eu não cheguei nem em terceiro Sai! Sai! Sai, Felipe, cacete Ah, perdi o controle na curva Ó, os brothers me esperaram aqui A galera é muito sangue bom, né? As jovens Enfim, já foi assim que vamos terminando A primeira corrida aqui do canal Que o Patife testou Testei mesmo Foda-se Eu falo mesmo Testei nessa porra E eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam de avaliar Deixar o joguinho Favorito e se inscrever no canal Para muito mais conteúdo A bista é boa pra caralho Né? E o Patife testou a corrida Juro que eu vou parar de testar Foi só essa Eu queria ver como que era Essa sensação, entendeu? De já conhecer a corrida Eu não gostei Prefiro me fuder É, como eu sou trouxa, né mano? Enfim, isso aí vai Que ela tamo junto Um beijo na bunda de vocês Na nádega direita Aquela que você depilou É nóis Beijo Fui